Neste tutorial vou-vos mostrar como é que podem comentar um ficheiro PDF que vos chega do Google Classroom. Eu tenho aqui um e-mail enviado pelo professor que me diz que tem um documento de leitura comentada. Vou abrir e tenho aqui então do Classroom o perspectivo ficheiro. Vou clicar aqui e tenho então o capítulo que a professora enviou para comentar. Vou aqui a estes três pontos e diz assim, abrir uma nova janela. E é agora nesta nova janela que vamos ter aqui este ícone que nos ajuda a adicionar um comentário. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler o primeiro capítulo e vão poder fazer comentários relativamente à linguagem e estilo José Saramago, ao tempo histórico, etc. Então o que vão fazer é clicar aqui e agora vão realçar a área do texto que vocês querem comentar. Neste caso eu vou dizer aqui que há uma referência ao tempo histórico. Passa-se no tempo do rei Dom João V. Faço o meu comentário e publico. E portanto nós vamos poder ver os comentários uns dos outros. Devem ter o cuidado, se algum colega já realçou a mesma parte do texto, de não dizer a mesma coisa. Passar para outra parte do texto. Portanto, temos aqui 11 páginas, portanto vocês podem comentar à medida que vão lendo e por favor não comentem todos a mesma coisa. Vão vendo o que é que os colegas vão comentando e vão acrescentando algo novo. O importante aqui é que vocês acrescentem alguma opinião, algum comentário, tragam alguma informação nova ao documento. E vamos estar todos a trabalhar no mesmo documento. Portanto, é uma leitura comentada, é uma leitura ativa que vai ser depois enriquecida com os vossos comentários. Pronto, e é isto. Pronto, e é isto.